Olha, uma mulher foi presa por tráfico de drogas depois de fazer uma entrega para o marido. Vamos ver e entender melhor essa história. Olá, Rúdi. Olá a todos. A mulher de 31 anos foi flagrada fazendo entrega de drogas no bairro Santo Antônio a pedido do marido, o homem de 36 anos, que não foi localizado no momento. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, no bairro Santo Antônio, uma equipe de força tática da Polícia Militar já vinha há algum tempo realizando policiamento ostensivo e preventivo nas proximidades de uma residência localizada no bairro, pois os agentes já tinham conhecimento que o indivíduo já conhecido do meio policial estaria em regime de monitoramento eletrônico residindo no local. Ao aproximar da residência do suspeito, os policiais visualizaram uma motocicleta de cor preta parada bem de frente ao imóvel, a qual era conduzida pela mulher que, ao perceber a presença militar, demonstrou certo nervosismo exagerado, como tentando evitar a aproximação dos agentes. Provavelmente, ao perceber a chegada da unidade policial, ele teria fugido. Em diligência, os policiais foram até a casa do casal, onde a mulher permitiu aos agentes que realizassem uma busca no interior do imóvel, sendo que a suspeita relatou que tinha visto o seu esposo retirar algo do telhado da casa e colocado ali no armário da cozinha. Ao efetuar uma busca direcionada, os policiais encontraram mais um caroço, mais uma porção de cocaína nesse referido armário. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada juntamente com o material apreendido, ou seja, as drogas, inclusive a motocicleta, até a delegacia de polícia civil para as devidas providências.